Do inferno ao céu em 5 rodadas. Depois que nós ganhamos o Havaí de 4 a 0, acabou. Antes do clássico, as chances de subir para a elite do futebol eram de 4%. Mas depois de golear o maior adversário por 4 a 0 e comemorar como se estivesse em casa, as vitórias se tornaram realidade. O furacão conquistou 10 dos 12 pontos que disputou e agora só depende dele. O que pode atrapalhar um pouquinho é a ansiedade, mas a gente tem cabeça no lugar. Espero que dê tudo certo. Então às vezes não estou nem conseguindo dormir direito pensando nisso, esperando o momento mais feliz que seria o acesso a gente conseguir. Ansiedade até para o superintendente do clube, que conta as horas para o jogo. E se o furacão vencer o Bragantino, chegará a 62 pontos e ficará com a vaga, já que o saldo de gols é superior do ICASA, que pode chegar à mesma pontuação. E olha, aqui no Figueira já tem jogador fazendo promessa. É porque eu sempre vou em Aparecida do Norte, que eu moro em São Paulo. Tem uma rampa para ir para uma igrejinha que tem lá atrás. Prometi subir e descer ajoelhado. Promessa importante para quem define um jogo assim. Jogo da vida. Motivos de sobra para alvinegros catarinenses invadirem Bragança Paulista. Já estão confirmados quase 2 mil torcedores que irão de ônibus. Fora passagens aéreas e carros. Agora todos os caminhos levam a Série A. E o torcedor acredita. Vai subir se Deus quiser. Acredito. Bota acreditar nisso. 2 a 0 para o Figueira. Fácil que o Havaí não soube fazer, está entendendo?